Eu já disse antes que na pensão de mini ranheta não permito peixinhos de estimação E largar mão de ser beça Não vou querer saber de nenhum Irinau Mas não são Irinau São apenas peixinhos dourados e dourados Não quero saber, não quero Jubileu Está aqui Parece que a senhora só quer ficar mesmo com um corvo velho Fora daqui Sabe daqui, meu Sabe daqui Sosseguem, meus amiguinhos, eu vou levar vocês até o lago do lago do Espera aí, meu irmão Ninguém mais vai abolar vocês Ei, espere aí O que pensa que vai fazer? Irinau Você não sabe nem eu Ah é Essa é nova agora Você destruiu o meu ovo De uma propriedade pública Agora passe isso pra cá E deu fora do parque antes que eu chame o Piatão Puxa, minha mãe sempre dizia que existem dias assim Ai, ai E que tijaaage Esse é o bom da mãe Ei, vagabundo Volte aqui Oh, tenha calma, amiguinhos Frespeice E que tijaaage Ei, mas o que está acontecendo aqui? Que ideia é essa de dar meus papapixis Eu tava dando E ela é minha foca Não é Pois você me deve dez Vagabundo Dez Vagabundo Eu não tenho nem dez centavos E que tijaaage Agora vamos cuidar de você Puxa, ainda bem que eu me livrei daquele cara de pau Ou não Mas tá bem, eu levo você pra casa Mas até descobri de quem você é Tá bom? Puxa, mas que porra Vamos Olha, mas Que viadão bonito Ela nunca vai notar a diferença Quem fez isso? Que está vendo aqui? Quem é esse? Irineu Você não sabe nem eu Ah, mas que gracinha de pau Vem até a pista, tudo bem Agora espere que eu vou buscar um espelho Fique quieta Javó É uma foca Boca ali seu, trouxe um outro jogo É um Que está nao? Que está nao? O que? O que? Sweet dreams are made of these Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas Everybody's looking for something Some of them want to use you Adios Jubiléus E aí